Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done, lay your weary head to rest, don't you cry no more This is a big fight, guys, look at it, there'll be a big fight here, I wonder if it's bigger than that, we can find someone to help us Ok, 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 this is the door, guys, look at nothing here, there's something wrong, there's a bad thing there, man Bom, antes de avançar aqui na cidade, vamos entrar aqui dentro, bem fácil, se vocês perderem esse item, vocês existem. É uma espécie de casa maquinária, algumas máquinas ou coisa do tipo. Enfim, esse item que a gente pegou, eu vejo que pananina, porque ele tem um status, uma descrição. Caraca, mano, um efeito. Holy shit, eu me perdi totalmente nas palavras. Muito bom. Que aumenta a resistência contra status negativo. E eu prefiro isso, aumenta um pouco a agilidade dela, o que é, menina, a gente sempre quer agilidade. E wisdom, né? E sabedoria. Então, eu prefiro sacrificar esses dois pontos de defesa aí. Mais o que, deixa eu ver. Tinha uma coisa que eu queria mostrar, mas tem que... Eu não sei, vou lembrar eventualmente. Gente, vamos vir aqui? E aí, mano? Meu avô é um ferreiro, ele faz armaduras, estou estando com ele, para que eu possa assumir os negócios algum dia. E quem são vocês? Olha lá, senhor. Estava pensando, essa é Chamba, não é? Parece que sim, né? Que tipo de pergunta é essa? Claro que é Chamba. Ele é um velho macaco, mó da hora. Bem, uma parte pelo menos. A maior parte da cidade ainda está poluída pelo Rex e não pode ser usada. Caralho. Rex? T-Rex? What? Não. Já ouviu falar sobre como as cidades em todos os lugares foram poluídas pelo Rex durante a guerra, não é? Yeah. Não, eu não. A Nina sim. Acho que sim, pelo menos. Tudo que precisa saber é que pessoas comuns como você não podem ir perto de qualquer lugar poluído pelo Rex. É muito perigoso. Você precisa ir para a Chamba. Para alguma coisa. Ué, o que? Mas a gente está em Chamba. What do you mean? Vai ter que esperar até o Rex acabar e... Parece que todo mundo voltou. Ele quis dizer o restante de Chamba. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Entre aspas, né? Restante. Entre aspas. Holy fuck. Que porra é essa, mano? Uma gangue de mecas. Muito bem, pessoal. Isso é tudo por hoje. Nós temos outro começo amanhã cedo. Então certifique-se de dormir um pouco. Tudo bem. Agora podem sair daqui. Porra, que hora da noite é, mano? Nove horas da noite? Aquele grupo que acabou de chegar são os purificadores. Eles vão de cidade em cidade purificando os do Rex. Ok. Então se quisermos saber mais sobre o Rex, devemos perguntar a ele, certo? Obrigado pela sua ajuda. De nada. Ok. Então vamos procurar saber que porra é essa de Rex, né? Antes de entrar, pra gente mostrar a história, eu vou entrar nessa casa aqui. Que eu vou... Os carinhas, os trabalhadores, eles entraram nas casas antes. Eles não estavam aqui. Mas enfim. Depois eu vou conversar com eles. Eu vou vir... Antes que eu me esqueça, eu vou vir comprar aqui com esse manilo. A espada... Faca curvada, na real. Pro rio. Porque... Não sei se vocês lembram. Só isso que eu vou querer aqui, tá? Não sei se vocês lembram. A espada quebrou. Quando a gente quebrou na cara do Daniel Craig lá. Aí... Obviamente, perde muito dano. Você vê que... Aqui tava no começo do jogo, que era a espada do rei, não é a espada quebrada. Coisa do tipo, tinha efeito, do protect e tudo mais. Agora não é mais isso. É uma espada quebrada. Fudida. Enfim. É, basicamente isso. E antes que eu me esqueça também, tem um item aqui, ó. A gente cutuca essa shelf. Essa estante. Tem uma panaceia. Mano demais. E é isso. Vamos avançar agora. Ali é um win também, se vocês quiserem. Mas eu vou usar daqui a pouco. Vamos uma coisa de cada vez, né? A armadura que usamos pra nos proteger do Rex é muito pesada. Andar com ela o dia inteiro deixa muito faminto. Ó, louco. Vê aquele colega ali de pé, em frente ao cadeirão? Ele é o nosso chefe. Tab. 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 Hum. Não me sinto muito bem. Acho que o Rex me afetou. Que surpresa. Nós não temos muitos visitantes por aqui. Sou o líder deste grupo. Meu nome é Tab. Estamos prestes a sentar pra jantar. Então, o que quer que seja, terá de esperar terminarmos de jantar. Ok, então, é o seguinte. Aqui você tem duas opções. Se a gente... Vocês podem, tipo, apertar explorar a cidade. Ou ficar... Vamos esperar aqui umas 500 vezes. Até ele encher o seu saco e falar... Beleza, tá bom, tá bom. A gente encheu... Vocês encheram o meu saco. Vou conversar com vocês. A mais rápida é vocês falarem. Exploraremos a cidade. Aí vocês simplesmente saiam e entram de novo na casa, tá ligado? Que isso vai triggerar o evento pra gente poder avançar. Easy peasy. Obrigado por aguardarem. Agora o que pode fazer pra vocês? Hum... Precisamos passar por Chamba. Existe alguma maneira de fazer isso antes do Rex desaparecer? Hum... Não... What? Como assim, gente? Precisa dar a volta. A gente tá fodido. Há muita energia negativa ligada nessa névoa. Você precisa de armadura especial só pra entrar. Rex é uma névoa. Vocês vão ver melhor daqui a pouco, né? O Hill falou uns bagulho ali. Eu acho que vai pelo menos um ano. Para que possamos levar um Rex completamente e trazer chama de volta ao normal. O Hill, um ano, velho? E a gente tem nem um dia, mano. O Kray vai morrer lá, mano. Assim... Se vocês absolutamente precisam atravessar agora... Talvez possa ter um caminho. Vocês podem perguntar a um dos meus operários se estaria disposto a guiá-los por lá. Ah... Pode ser uma ideia boa, na real. Então, tudo que precisamos é de um guia? E... Hum... Ok, então... Vamos só falar com o Ninho de novo. Mas não olhe pra mim. É muito perigoso levar pessoas com uns lá. Eu não vou fazer isso. Eu, quando eu era criança, eu achava que esse cara ia entrar na party. Porque... Sei lá, mano. Ela é zica. Ela é um dos personagens mais legais do jogo. Tipo, fisicamente, assim. Pena que ele... Spoiler. Ele não aparece mais direito. Mas enfim, galera. A gente tem que achar um guia, né? Então... Não vou entrar aqui agora, não. Vamos conversar com o pessoal da cidade e ver o que eles podem falar com a gente. Vocês querem alguém para levá-los dentro da área poluída? Esquece! Se as armaduras, vocês estariam mortos em minutos. Não quero ter que ser responsável por isso. É, a consciência é pesar um pouquinho, né? E você, velhote? Rex ataca as pessoas com seu medo e outras emoções negativas. Já que todos têm medo de alguma coisa. Temos que usar uma armadura especial para poder chegar perto. Eu não tenho medo de nada. Eu sou foda. E tu, Nanico? Vocês querem ir através da área... Vocês querem ir através da área com o Rex? Por quê? Existe alguma razão que não podem sair de chamba? Existem muitas razões que a gente não pode ficar aqui. Sei que é nosso trabalho limpar lugares poluídos. Mas não acho que quero levar alguém até lá. Agora presta atenção no que esses caras vão falar. Isso aqui é importante. Ouvi dizer que eles usam pessoas para fazer o Rex. Isso é verdade? Sim. Eles sacrificam pessoas para fazê-lo. Acreditaria só de pensar nisso já me deixou doente. Galera, o Império usa como arma a química o Rex, né? E para fazer esse Rex, a parada é tão forte que eles precisam sacrificar um ser humano. Claro, o Rex daquela outra cidade também estava ruim. Você fala de Sinestro, certo? Sim, afinal, eles estão bem na fronteira. Então, você tem uma noção do impacto do negócio contra o negócio é bruto, velho. Ok. Vou falar com esse outro Nanico. Vocês querem atravessar o Rex? Sem nenhuma armadura, vocês estão brincando. Não dura nem 5 segundos o Naminho. Presta a armadura então, velho. Bem, há alguns lugares onde o Rex está ficando fraco da por esse ano. Não, esqueço. Isso é muito perigoso. Bom, esse carinha aqui, se não me engano, a gente pode dormir de graça. Yep. Não sei se é isso. Não lembro. Sei lá. Eu acho que... Não sei se depois ele começou a cobrar. Mas, enfim, a gente consegue dormir de graça aqui. E para realmente avançar, vocês não precisavam falar com todo mundo. Vocês só precisavam... Se vocês estiverem fazendo speedrun, já passaram essa parte antes. Para poder avançar, é só falar com o ex-cara. Esse cara que trigueira o evento para a gente avançar na história. No jogo, né? Vocês querem que eu os leve através do Rex? Vocês não sabem o que eu sei. Se eu soubesse, vocês saberiam melhor o que pedir. O que você sabe, então, meu bom? Então, falando com aquele maluco, agora o Tab vai estar aqui do lado de fora da casa. Então, encontrar alguém que irá guiar vocês? Não, o nego tem medo, acha que é suicídio. Era o que eu estava pensando. É muito perigoso levar pessoas desprotegidas e inexperientes lá dentro. Mas, não temos outra escolha. Não podemos usar nenhuma das outras estradas. Porra, por que ficou em primeira pessoa ali, mano? Não sei por que não podem, mas acho que posso adivinhar o porquê. Quero dizer, por que mais alguém viria aqui? Assim. Viria aqui assim. Ah, tá. Tá foda. Seria possível emprestar algumas armaduras, Suzy? É isso que eu estava falando. Por que não? Desculpe, receio que não. Precisamos dela para o nosso trabalho, entende? Então, estamos fodidos. E mesmo se ele der a armadura, vocês ainda precisam de alguém para guiá-las. Cara, eu estou entendendo que a câmera está balançando. A neva lá é tão espessa, que o amor pode ver sua mão na frente do seu rosto. Porra. Sem mencionar o fato de que as ruas são como um labirinto. Holy shit. Como se isso não bastasse, o lugar está cheio de fantasmas, espectros e outros monstros. Oh, meu Deus. Quero dizer, temos sorte por não ter e derrubado o muro. Oh, meu Deus. Não pode ser. O muro nos atacaram até o momento. Holy fuck. A câmera estava mostrando o monstro. O que porra é essa? You. Get ready. Ok, galera. Até na hora da bosta. What? Eu voltei. É você, Irshin. Não faça isso. Você quase me mata um susto. Cara, Irshin Deus. Não tem como. Se você ficou surpreso com isso, você vai ficar ainda mais surpreso em um momento. Ele é tipo o robô do Crunchyroll, né, mano? Tem que falar robótico. Hum, sim. Whatever. Esta é Irshin. Ela trabalha conosco, mas para ser honesta, ela é meio esquisita. Incorreto. Irshin não é esquisita. Irshin está dizendo que guiará esses dois. Oi. Como é que ele sabe que a gente quer um guia? What? O que? Você perdeu o juízo. O que você fará se alguma coisa acontecer? Por nada, vai acontecer. Tudo vai ficar bem. A gente disse que tudo vai ficar bem. Então tudo vai ficar bem. Se a gente disse que tudo vai dar certo, vai ser. Porque a única coisa está errada. Vai dar tudo certo. Porque a gente está sempre certa. Ok. Faça o que você quiser. Ok. O cara simplesmente... Eu sinceramente não sei como é que ele sabe que a gente fez de um guia e os caralho, mas beleza. Vamos usar sua ajuda e tal, mano. Não me agradeço. Eu devo agradecer. Irshin. Obrigado, Irshin. O que ele se refere a ele mesmo na terceira pessoa? Isso é muito bizarro. Mas enfim... Mais party members! Irshin entra na party, galera. Level 3. Não se preocupem com ele. Ele é muito lixo. Ou ela. Então, realmente, de fato, não se preocupem. Porque ele é horrível. Como vocês podem ver, ele tem 0 de agility. 5 de wisdom. Ou seja, mágica. Basicamente inexistente. Com a agility tendo no 0, o accuracy dele é uma merda. Ele vai errar muito dano físico. Mesmo ele tendo um dano físico praticamente igual ao do Ryu. Ele não acerta nada por causa da accuracy dele. É tipo... É muito merda. Defesa. Ok. Ele tanca. Melhor que os outros. Mas... Yeah. Vamos dar uma olhada nas equipes dele. O que ele tem demais? Soca em inglês. Beleza. Nada demais. Resistente ao efeito do Rex. Garganta. Ok. E bandana. Quer dizer, capa vermelha. Uma bandana que eu vou equipar. Porque capa vermelha, marca de taz na destina, aumenta a chance de contra-ataque. Beleza. Eu vou botar a bandana nele. Porque... Por causa do aumento de Agilis. Tá ligado? Nem só por causa, tipo... Dos outros status em si. Da defesa no caso. Mas... Da Agilis. Pelo menos ajuda um pouco se eu for atacar com ele fisicamente. Mas é. E Shin... Nessa parte do jogo, galera. É um dos piores mainmembers do jogo. Cipá pior. Com certeza pior. Mas depois... Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. I'm not gonna spoil it. Bom... É isso. Vamos finalmente seguir pra outra parte de chama. Que é a parte onde a gente tá com o Rex. Vamos finalmente ver como é que é essa porra. Holy fuck, mano. Ah, no R2 é no L2? Ah, outra coisa. Tem duas coisas que eu queria mostrar. Mas, enfim. As botões de ação, por exemplo. Ainda voavam. Mostrei isso em detonada, né? Apertando o triângulo. Todo mundo tem, tipo, uma ação fora das lutas, assim. Controlando. O Ryu era da espadada. Que você pode cortar algumas coisas. Inclusive, vocês têm que saber disso. Porque isso aqui é necessário pra avançar na história bem mais pra frente. Se você não fez isso até agora, aprendo. E o Shin da cabeçada. Praticamente é pra quebrar algumas coisas mesmo. Mas, também, tem uma característica específica. Se vocês fazem isso nas pessoas, vocês têm chance de roubar itens das pessoas. Tipo, é muito bizarro, tá ligado? Roubar item, não. Roubar dinheiro das pessoas. É muito bizarro. Mas, enfim, galera. Finalmente, inimigo novo. Aqui, essa área tóxica de chama que tá toda coberta pelo Rex. Zombie. Esse inimigo é até um pouquinho chatinho, mas... Não é nada demais. Ele só tem bastante HP comparado com os outros inimigos que a gente tretou até agora. E ele pode ensinar pra gente duas skills. O Distract. Que a gente aprendeu com o Cap no começo do jogo. Fane Swing. Eu não sei como é que tá. Eu acho que é balanço falso que tá na tradução. Que é, literalmente, você também não faz nada. Você não faz nada. Mas eu vou aprender, tentar aprender pelo Holly Nelson. Se eu for aprender, eu quero aprender com ou Arshin ou Ryu. Então eu vou atacar fisicamente com a Nina. Se caso eu não conseguir, não tem problema. Tipo, depois eu tento aprender off-screen. Mas eu vou dar prioridade de aprender nos vídeos as skills boas, tá? Realmente boas que eu queira usar. Skill que eu vou pegar, que eu acho merda, que eu vou pegar só pra, tipo, completar o jogo. Eu vou falar pra vocês no vídeo. Ah, esse inimigo pode usar x-skill. Eu vou aprender off-screen. Aí eu vou fazer isso de um vídeo pro outro. No próximo vídeo... Opa, runaway. No próximo vídeo eu já vou atacar ela equipada. Agora, se for uma magia importante... Caralho, galera. Vocês precisam aprender essa skill aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que pega, como é que é pegando. Tudo bonitinho, beleza? E a partir de agora também... Não agora. Daqui a pouco. Eu vou começar a me importar também com os drops dos inimigos, tá ligado? Então, eu vou começar a falar pra vocês sobre isso. Mas, enfim. Inimigo novo também, Ghosh. Esse inimigo mais forte dessa parte aqui. Se você der mole com ele, ele vai te matar. Então, pra vocês matarem ele rápido... Vocês combem ele com o Burn. Wait. Eu retirei o Distract do Ryu, né? É. Agora que eu lembrei. Verdade. Eu achei que eu não tinha aprendido por algum motivo. Mas agora eu lembrei que eu tirei. Mas, enfim. Matem o Ghosh rápido. Porque, assim... Você vê que ele está dormindo. Se a gente acorda ele... Ele fica puto. E começa a usar Frost na gente. Que a magia leva um de gelo. Só que, infelizmente, não dá pra gente aprender. O que eu acho isso é muito ruim. Se der, se a gente aprender Frost nessa parte do jogo, vai ser mó da hora. Mas, simplesmente, não tem como, tá ligado? Por algum motivo também... O que é bem esquisito, na real... Eu não sei se tem... Tipo... Eu estou falando com base na minha experiência. Não é Play Trigger. Eu acho que não tem nada a ver, mas... Eu não... Os Zombies dessa parte aqui, eles não usam Fank Swing praticamente nunca. Oh my God. Praticamente nunca, tá ligado? Mas, na outra tela dessa parte aqui, eles usam. Eu não sei se realmente tem a ver ou se é só coincidência, sabe? Eu acho que estou indo pro lado errado. Não, tá certo. Ok. Mais uma vez. A partir de agora, eu vou cortar as lutas, tá? Eu só vou... Tem outra skill que eu realmente quero aprender aqui, que é muito must have. Tipo, vocês tem que aprender. Aprendam, tá? Se vocês não aprenderem, vocês não vão conseguir fazer... Uma stretch muito maneira daqui a pouco. Que eu vou ensinar pra vocês, pra vocês ficarem, tipo, muito fidados. Que a Chlorine é de outro inimigo, ele não apareceu ainda. Que eu acho que é o Gaster, ou coisa do tipo. Então, assim que ele aparecer, eu vou mostrar pra vocês. E tentar aprender a skill com ele também, tá? Vamos só matar esses outros homens. E se eu aprender, eu aprendo Fank Swing, Balanço Falso, no Offscreen, tá? Eu não sei se eu comentei também, mas... Na descrição dos inimigos, não é regra que sempre aparecem os skills que eles vão usar. Então, não fica independente disso, tá ligado? Igual, por exemplo, o Zombie ali, ele usa o Fank Swing. Mas não aparece o Balanço Falso, mas não aparece na descrição que ele usa. Então, tipo... Não fiquem esperando isso, tá ligado? Holy shit! 300 Yen! Isso é bastante! Ok, vamos ver... Por favor, vem o Gaster! Gaster! Oh my God! Ok, isso pode ser um pouco ruim. Mas, enfim... Tá bom, né? Vocês já sabem como é que mata eles, né? Daqui a pouco eu volto. Ah! Eu não sei se eu comentei. Vocês matem ele rápido, porque o Fresh dá muito dano. Tá ligado? Por isso que eu quero que vocês matem ele antes de vocês acordarem. Esses filhos da puta aqui. Não deixem eles acordados. Porque assim que eles acordarem no turno deles, vão... Dar muito dano com o Fresh. Acabei nem editando essa luta. Porque eu lembrei que eu tinha que falar isso. Eu tô jogando bem, hoje. Eu tô gravando bem. Vê como eu sou um belo let's player. Ok, essa próxima parte aqui é um puzzle, mas é bem simples, tá? Não se preocupem. Esse jogo tem poucos puzzles. Puzzle, puzzle tem poucos. Mas tem muito minigame. Fui informado que será melhor se nós nos separarmos por aqui. Wait, what? Extinho vai descer e caminhar através da névoa. Extinho diz que vocês dois devem se mover usando os telhados. Ele não deixa muito claro o que tem que fazer, mas... Vou simplesmente falar o que vocês tem que fazer, porque é mais rápido, tá ligado? Tá, aqui ele mostra o tutorial, beleza? É o seguinte. Primeiramente, a gente vai estar em grupos de dois, né? Então, quer dizer, dois grupos, um de dois e outro de um, a Arshin fica separada. Ela vai estar literalmente sozinha. Então, lutas com a Arshin, se rolar, se for contra inimigos, se for contra ghosts, eu aconselho vocês correrem. Os homens, ela até aguenta. Mas, enfim. Primeira coisa, vocês apertam em select, troquem pro grupo do Ryu. Ela se expolha esse gap aqui, vem aqui pra cima e fica em cima dessa caixa. Ela vai riar. Isso é tudo pra gente passar pro outro lado, tá ligado? Agora a gente vai trocar por Arshin. E agora, como eu não aprendi a Gacer ainda, a Gacer não, Clorine, não encontrei o Gacer ainda, eu vou tentar pegar ele nessa parte. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto dessa parte porque o Arshin tá sozinho. Então, se vier, é uma boa, porque eu iria aprender skill que ele ensina mesmo com o Arshin mesmo. Então, tipo, eu vou tentar. Eu vou tentar ganhar esse cara na porrada, é bom que o Arshin ganha uma XP. Então, eu já volto. Quando aparecer o inimigo que eu quero, eu volto. E aí, finalmente, Gacer! Perfeito. Justamente com o Arshin aqui, ó. Esse monstro usa cloro contra os inimigos. Cara, aprendam essa skill com o Arshin, tá? Pode ser com o Arshin ou com a Nina. Não aprendam com o Ryu, por favor. Aprendam com o Arshin ou com a Nina. Beleza. Ele vai se colocar Poison. Nossa, muito rápido. GG. Prendi bonitinho. Ele vai se colocar Poison e ele vai começar a usar cloro. Tipo, ele vai até tomar dano. Tipo, what? Enfim, cloro, galera, é um ataque físico que pode ocasionar Poison nos inimigos, tá ligado? Mas a gente nunca usa ele pra dar dano, porque o dano é muito merda. A gente usa pra tentar envenenar. Mas em estratégias normais do Breath of Fire 4, Poison é uma merda. Você nunca vai, tipo, porra, vou tentar Poisonar esse inimigo. Ou esse boss. É inútil. Tá ligado? Tipo, muito inútil. Então, realmente, não se preocupe. Porém, a gente vai usar isso pra outra estratégia. Vocês vão ver mais pra frente. Tem duas... Nesse early game aqui, a gente vai usar clorine pra fazer duas coisas. Que são muito boas pra vocês ficarem realmente fortes no começo do Breath of Fire 4. Então, peguem essa skill ou com a Nina. Se caso vocês encontrerem com ele... Em qualquer outra situação aqui nessa dungeon. Tentem pegar a Kalina ou o Quershin. Não peguem com o Ryu. Se você pega com o Ryu, gasta um aura e passa pra outra pessoa, tá? Não deixem com o Ryu, clorine. Beleza. Agora a gente vai trocar pro outra parte. Tem que apertar Select. Aí vai levantar o negócio. Vou pular de volta pra lá. Eu não aprendi o Fane Swing ainda, tá, guys? Porque esse presente eu não encontrei nenhum Zombies. E é isso. Com isso a gente botou o peso em cima. Aí a gente consegue... O Rechincou o peso e a gente consegue atravessar essa parte aqui. Onde a gente tem que ir. Beleza. Agora eu vou tentar... Oh, f***. Agora eu vou tentar pegar realmente o balanço falso. Como eu já falei, eu tô acostumado a jogar o jogo em inglês. Sobretudo. Isso aqui eu vou botar na Nina. Como eu disse, eu tô acostumado a jogar esse jogo em inglês. Então, algumas vezes eu vou usar algumas expressões. Nomes de gopis. Inglês. Eu acho que vocês conseguem entender isso, né? Vocês têm bom senso, né, guys? Bom, enfim. Eu vou tentar aprender o balanço falso agora. Ver se eu acho o Zombies que usa. E quando eu aprender eu volto. Eu fico muito tiltado, velho. Aê, porra. Finalmente. Balanço falso. Caralho. Let's go. O que isso faz? Vamos ver o dano. Pratica golpe com arma. Categoria punho. Correu. Let's go. É literalmente porra nenhuma, galera. Zombie é tipo cap dessa área aqui. Ele é extremamente inútil. Ele usa... Como eu falei, ele também pode usar distract. Que a gente aprendeu com os cap. E o balanço falso. Ele tem duas skills inúteis. Fodendo inúteis. Mas beleza, né? Tem que pegar. Vou mostrar pra vocês. Porque o Coen é um bom let's player. Então é isso. Tudo que eu tinha pra fazer aqui em Chamba tá... Feito. Beleza? Então vamos deixar o Ryu em... Em frente pra essa porra dessa alavanca. Não sei se tem que ficar em frente, mas enfim. Vou dar a volta com o Erxin. Agora não sei se vocês repararam, mas a gente tá... As casas, né? Onde a gente tá em cima dos telhados das casas, não pega o Rex. Então a gente consegue andar de boa. Mas só que lá embaixo não. Igual onde o Erxin tá. Tá cheio de fumaça bruta. Põe isso ali, moleque. Então só o Erxin vai lá, tá ligado? Você vai fazer com que a névoa dilua um pouco. Ok. Aí com a névoa diluindo... A gente consegue atravessar. Isso tudo porque a gente precisa apertar os dois, né? Ou girar a porra dos dois negócios ao mesmo tempo. Então não sei se vocês entenderam. Igual eu falei, o Rex, galera, é uma arma que o Império criou pra usar na guerra. Pra simplesmente destruir. Como se fosse uma bomba atômica. Nível de bomba atômica. Que é tipo... Nível de coisa... Que foi feito pra você ganhar a guerra se você usar, tá ligado? Uma parada extremamente cruel, radical e destruidora. Tá ligado? E é... Precisa de sacrifício humano pra criar essa arma. Pra criar a munição dessa arma. Pra você ver como o negócio é louco. E é praticamente coisas ruins em forma física. Emoções ruins. Energia negativa em forma física. É algo horrível. Então... É uma parada muito brutal mesmo. Eu quero que você sempre tenha em mente que Rex é algo extremamente brutal. Tá ligado? Bom, deixa eu ver como é que tá a minha parada aqui. O Urshin tá meio fodido, né? Eu vou usar uma Reding Herb nele. Era uma magiquinha. Deixa o Ryu full. Nenhuma coisa que o Ryu não tá com AP full, mas não muda muita coisa pra mim. Não sei se vocês repararam também. Eu peguei com o Urshin ali embaixo. Molotov. Que são... É... Itens de batalha que a gente caça dano fogo. Isso vai ser muito bom nessa próxima luta. Se você quiser economizar. Ah, tipo, whatever. Mas na próxima cidade que a gente vai, vai vender essa porra. Mas enfim. Eu tô me organizando porque... Óbvio, né? Final de dungeon RPG. De mim, o que tem que ter? Alguém mais ouviu aquele estranho barulho? Pareceu meu estômago roncando depois de um dia inteiro de trabalho. Sem comida. O Rex é raiva e medo. O ódio de uma pessoa assumindo forma. Isso... Nossa, eu nem lembrava que ele falava isso. Mas isso aí é basicamente a definição que eu tentei falar, tá ligado? Exhin diz que é de se esperar por estranhos ruídos emanando nela. Jesus Christ. What the fuck? Exhin também diz que enquanto forem somente sons, não temos nada pra temer. É. Vamos ver quando esse som se torna coisa física. Exhin. Exhin. Caralho, é um f***. É um peixe esqueleto gigante nadando no gás, mano. What the fuck? A malévola energia do Rex convertendo-se em forma física. Exhin diz que ela é extremamente perigosa. É. Se ela é tão perigosa, por que vocês estão rindo? Não vou deixar o que vocês estão daqui. É engraçado que a Exhin é tipo eu num veloeiro, tá ligado? Eu fico tão sem graça e não sei o que fazer que dá vontade de rir. Alguém é assim? É assim também? É tipo, é constrangedor, mas eu tenho mania de rir em horas erradas. What the fuck? Enfim. Agora o Monstron falou. Porra, tá na hora de eu comer vocês. Ele vai começar a seguir a gente. Aqui a gente tem um muito pequeno minigame que a gente tem que literalmente correr. Mas pra correr mesmo com o Ryu aqui, ó, a gente tem que apertar bolinha igual retardado. Se você for lento pra caralho, ou você não conseguir apertar botão, ou se você tem demência ou coisa do tipo, não consegue apertar bolinha rápido, o Ryu ele cai na fog, mas ele não morre. A única coisa que vai acontecer é que ele vá, ou talvez não, entrar na Ports Petal com o Poison, tá? Então corram, só pra evitar um turno gastando item ou corando o Ryu. Tá, beleza. Skullfush. Usa ataques de veneno e confusão. Escolha bem seu equipamento. Ele tem 2400 de HP. Basicamente, a única coisa chata dele, ele não dá muito dono. A única coisa chata dele se pegar é o golpe que ele dá confusão. Pô, isso eu nem ligo muito, mas confusão é chato. Então, yeah. A gente tem algumas panaceias. Provavelmente vocês têm também, se vocês quiserem usar pra curar essa Confuse, beleza? Vamos ver. Eu não mostrei pra vocês ainda, mas depois dos eventos do Folu, no terceiro vídeo lá, o Ryu, ele ganhou acesso a se transformar em dragão também. Meditar Aura. É um mínimo transformação bem simples, mas ele vai ganhar um Power Up. Então, yeah. That's really good. Beleza. Ah, a Nina tem Purificar também, se vocês quiserem curar o Poison. Enfim, Poison não é problema, tá? Vamos lá. Sivir e Comershin. O ataque dela é meio merda, como eu já falei. Muito difícil de acertar. Mesmo se ele acertar, deve dar muito pouco dano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqueles Molotovs que a gente acabou de pegar, pra gente poder dar dano. Molotov dá dano fixo, galera. Então, por isso que é bom, tá ligado? Dá 300 de dano real. Então, como ele tem 2.400 de HP... Vamos ver se eu consigo fazer quantas matemáticas básicas de cabeça. Meditar Aura. Eu adorava isso quando era criança, mano. Era muito hype. Siva! 300 de dano? 176. Lixo. Tá. 2.000... Tá com 2.200 e alguma coisa. Vamos lá. 1.900 de HP. Ah, tóxico. É isso aí que vai dar Poison. Vamos ver se alguém vai ter que ficar com Poison. Nice. RNG. Deus. Bom, um dos principais motivos de eu transformar o Ryu em dragão é que ele ganha acesso a algumas magias aqui. A Nina ainda não tem Barrier, né? O Ryu na forma de dragão ele tem acesso a Barreira, que é uma skin de buff, que eu não curto muito, na real. Igual eu falei nesse jogo, não sou muito fã de mais de buff no Breath of Fire 4. Mas, enfim, tem. Reduz o dano mais por 3 turnos. Mesmo se isso aqui fosse bom, essa aqui não seria uma luta boa pra usar isso. Recuperar, que é um curar da Nina, só que mais buffado. Desnecessário também. Gasta muito MP, MP que a gente nem deve ter direito. Soco inflável com ataque físico, que é o Flamestrike. É um ataque físico com elemento de fogo, tá? Mas, nessa parte aqui eu vou usar o Roar Fire, tá? Que é tipo Burn, mas tunado também. Vou usar o outro Molotov. Quem, em vez de usar só dá um hit, igual ele faz com Burn, no Roar Fire ele dá 2. Então, 243 de dano. Mais o Sivir, que vira fogueira, 567 de dano. Mais o Molotov, que entra agora, que não comba. Toma aí 867 de dano em um turno. Então, pretty nice. Vamos lá, outro Roar Fire, mais Brisa. Como acabou meu Motolove, eu vou dar dano físico com o Erxin e espero que pegue. Ah, eu esqueci de mostrar as skills que o Erxin tem. My bad, se ele não morrer nesse turno, eu vou mostrar. Deve demorar mais o turninho ainda. Por que que eu espero que isso fosse pegar, né, mano? E a ataque físico também dele, como vocês podem ver, podem doer se pegar na Nina, porque a Nina não tem HP. Então, ela realmente apanha, tá ligado? Mas, ele provavelmente vai morrer agora. Se mesmo as matemáticas eu estiver errada. Mas, enfim, ele tem tiro de risco. É um ataque físico normal, tá vendo que nem gasta AP nem nada. Só que, ele vai dar hit, crítico se pegar. E a gente pegar, tipo, não sei, em números, mas é chato de pegar. Deve depender da sua agility. Mais uma vez, Erxin não tem agility. Então, qualquer coisa que dependa do ataque físico dele, é uma bosta. Ou dela, sei lá. Esse é um robô, ah, robô. Enfim, tudo igual, homem, mulher, tudo igual. Enfim, Rush in Peace, Skullfish, bem fácil, tá ligado? Não tem muito segredo. Você eliminou o inimigo. Mais XPzinha. Agora a Nina deve prender a barreira. Yep, que é a skill que o Hill tem só em dragão. A Nina agora vai ter, normalmente. Se vocês quiserem, por algum motivo, o antídoto sardinha. Porra, sardinha. Que porra é sardinha? Se fosse em inglês, eu ia saber, mas em português, eu não sei. É a primeira vez que eu zerei esse jogo. Não zerei esse jogo traduzido, tá ligado? Então, eu não sei se, tipo assim, joguei em speedrun, não li muita coisa e tal. Só pra ver se não bugava, e etc. A malícia contida no Rex não pode ser dissipada tão facilmente. Mesmo que tenha sido derrubada, ele irá crescer lentamente dentro da existência da área afetada pelo Rex. Então, até que seja forte bastante pra reformar. Então, quer dizer, quando ele diz a malícia, ele quer dizer simplesmente aquele bicho que a gente acabou de derrotar. Basicamente que ele diz que o bicho apanhou, mas ele vai voltar pras profundezas do Rex. Vai se recuperar e vai voltar mais forte. Então, guardem isso pra bem mais pra frente, tá? Não sei porquê, mas sinto-me triste por alguma razão. Esse Rex, ele é horrível, não é? E é, Nina. Foram os humanos que criaram o Rex. Este indício que tem o que merece. Esse jogo tem muita coisa profunda. Se vocês pararem pra pensar, vocês vão se surpreender bastante. Temos que seguir em frente e usar aquela escada. Cara, deu bem mais que meia hora na real, isso aqui. Porra, what the fuck? Mas enfim, galera. Pronto, terminamos Chamba. Se vocês fizerem tudo que eu fiz, vocês fizeram essa parte 100% por enquanto. Em questões de aprender skill e tal. Muito obrigado por ter nos ajudado. Sem você, nós nunca teríamos conseguido atravessar. Se você deseja agradecer a alguém, deve agradecer Exin. Obrigado, Exin. What? Ah, yeah, ok. Eu sei que nós não temos nada pra poder dar a você agora. Porém... Que o Ryu é sempre o atraso adenso. Nada de natureza material é requerida. Exin disse que deixa eu acompanhar aquele homem. O Boa. Quer dizer Ryu? Você quer seguir a gente? Parece que sim. Hum... Ok, por que não, né? Bem, precisamos voltar onde Kray está me esperando. Quanto antes, melhor. Se eu conheci bem, provavelmente está muito preocupado neste momento. Alright. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, ficou bem grande. Algumas pessoas me pedem vídeos grandes, mas isso não vai ser o tamanho normal, tá? Mas, às vezes, dependendo, assim, se tiver uma dungeon que eu prefiro fazer em um vídeo inteiro, eu vou fazer em um vídeo inteiro. Sabe? Gravar esse jogo vai ser um pouquinho complicado em questão de tempo. Então, às vezes, realmente pode ficar muito longo. Como pode ficar muito curto. Beleza? Mas, enfim. De vez em quando não mata, né? Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você assistiu, você é um deus. Deixa aquele like gostoso para ajudar o Coenzito. Como eu falei, sejam ativos nos comentários. Comentem qualquer merda, cara. Comenta e aí, Coenzito, o que vocês quiserem, velho. Deixa um like só para o YouTube fortalecer vocês com as notificações e o YouTube começar a recomendar vídeo de novo para vocês, tá? É nóis. Amo vocês. O Coenzito vai montar aquela tendinha básica aqui. E nóis volta amanhã. Beijos. Nóis volta é bom, né? Tchau, tchau, tchau.